E ele vai cair Só mais uma vez que vês que ninguém está aqui Quero só mais uma volta e basta e ele vai cair Porto frio afasta o tempo que nos afastou Primavera lança o laço que no céu não deu Tempo que entrar na palma não desistir Quero só mais uma volta e basta e ele vai cair E ele não sinto seguir O rosto que vai me chocorrer Ainda penso em ti Pensa em mim Quero só mais uma vez Diz-me ao que queres jogar que eu vou querer também Diz-me ao que queres jogar que eu vou querer também Diz-me ao que queres de mim para te sentires bem Não te vejo bem ao longe no seu estilo Quero só mais uma volta e basta e ele vai cair E ele não sinto seguir O rosto que vais me correr E ainda penso em ti Pensa em mim Mas só mais uma vez Só mais uma vez E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL